Corrida, né, Xandão? Puta que pariu, velho. Eu não. Vai se fuder, moleque. Eu não quero parar, não. Bara você. Tomar no cu, velho. Eu quero parar o Jiraya. Espero que teu próximo a sair venha com merda, velho. Usa no punho, tá? Usa no punho, usa no punho. Fui no Jiraya, mano. Ah, larga de ser burro, cara. Nossa. Vai tomar no cu. Você se vergonha no caralho. Olha lá, se não sou eu, se não sou eu na PT, olha aí o que dá. Olha, se você não me ama. Eu já ouvi essa música. Não me ama, então não me lide. Olha o dano que lide. Oxe, quando veio chamar o dano. Oxe. Não, isso aqui é roubado, hein, velho. Mas eu também não tô, não. Aí é foda. Não, não, só as vezes. Perseguição também, olha lá. Você ouviu? Ele com banho de novo. Cara, foi roubado, cara. Ó. Não pode me chamar de seu bug não, hein, mano. Não pode me chamar, não, velho. Ué. Toma. Olha aí o dano aí. Ai. Que cutucada. Você vai onde, Chidão? O Ribeiro alterou o Ribeiro. Onde é que eu vou? Sim. Pai, eu vou pra cama daqui umas duas horas. Você tem que bater no Jiraya aí, né, mano? Pra dar o dano em área, pô. Eu vou no Jiraya Zuda ali. Vai, fica difícil. Tem que ter chato. Vai, usa aí. Eu não vou tá com o primeiro kit. Eu acho que ele vai travar você, hein, Chidão. É, eu também acho isso. Cara, tem que tomar no cu. Você tem que ter muito travesti, Chidão, mano. Ele é da raiz, mano. Filho da puta. Você quer o quê, Probleminha? Quero o Roller. Que isso? Fala, já veio tacando ali, ó. Esse boneco é muito dano, pô. Esse boneco é uma só. Ixi. Caralho, pô. Caralho. Olha o dano, cara. Deu dano, mano. Ele achou que não ia atacar primeiro, não, pô. É. É o Kimi Marcha, não. Espero eu, né? Vamos ver o dano do Raikage agora se vai dar dano, mano. É que o Giraia pode passar um. Ah, tá. Três e seis sete. Ok. É por causa do Giraia, ele passa um. Ué, é muito bom no tomatão. Ó, ó. Olha só. Eita, porra. É muito bom no tomatão. Ó, ó. Olha só. Eita, porra. É muito bom no tomatão. Ó, ó. Olha só. Eita, porra. Eita, porra. Amigo, amigo. Eita, porra. Caralho. Eita, porra. Que sentada. Acho que tenho conteúdo para o canal, né? Clíptico, amigo. Clíptico, amigo. Nossa. É muito bom, mano. Mano, o problema é que caralho foi esse aí? Você nem pediu, Cornu. Você nem pediu. Eu não vou nem abrir o que você mandou ainda. Você nem pediu. Obrigado, mano. Você nem pediu, velho. Mano, obrigado, mano. Eu tinha a Ezo e sumiu da Ezo. Nem vou ler o que você mandou, mano. Já liga o que você quer. Ele vai procurar tudo agora. Eu acho que ele ficou preocupado com você, mano. Ele viu que o RH é potente, mano. Puta que pariu. Vai dar 2-9 não, tá? Não vai dar 2-9 não. Filho da puta do caralho. Vou xingar ele de filho da puta. Eu posso xingar esse cara aqui, ô, mano? De Argentina. O RH é uma célula, né? É uma célula, né? Caralho. Não é duas não, né? É em choque. Não. Você tá em choque, Xandão? É em choque, mano? Tá com o Ridan ali, velho. O Geraia vai voltar, mano. Só que é foda que não vai ter Ezo. É, isso é foda. Que isso, cara? Ô, ô, calma aí. Ô, uma Ezo naquele Geraia machuca. Olha. Então o nome é League. Esse filho da puta vai voltar? É a fase do Geraia. Eu acho que ele não tá com o primeiro não, mas eu vou atacar. Vai atacar o caralho, seu filho da puta. Vai, ele vai ter xingar. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu vou tentar colocar turno ali, velho. Quer turno para? Na próxima ele fica com turno. É. Nossa, ele parou, velho. Faz sentido. Cara, ele ataca primeiro que segundo ainda, mano. Nossa, ele vai parar pra queimar. Não vai porque eu ataquei na animação. Ou não. Ou não, pera. Ah, tá. Então, GG. Bugou, bugou, bugou. Bugou. Ah, não. Vai sair, vai sair. Olha lá, o Dario. Não parou, não, boa. Ih, probleminha. Nossa, eu fiquei fudido, probleminha. Fiquei fudido, né? Que dano, hein? Nossa, eu não criou. Olha o dano, olha o dano. Oh, fucking shit. Oh, amigo, eu tô crítico. Ah, isso. Foto crítico, amigo. Isso daqui não dá selamento, velho. Vai dar selamento e vai dar dois móveis. Não compensa, não. Oh, turno 5. Você pode recuar aí, pai? Mais rápido? A gente ganha isso aqui, cara. Ganha, sim. Ganha, ganha. Relaxa, relaxa. Ganha o que? Tua prima ganhou atrás da... Confia, confia. Não é minha, pensa comigo. Não. Confia. La pelea, la pelea, está buena. Confia, confia. Confia, confia. Confia, confia. Confia, confia. Confia, confia. Confia, 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 amigo. Se isso for cedo, a gente perdia. Tu tem êxodo, não, né? Não. Só assisto. Cara, o foda. É o foda. Olha o buff do preto ali, ó. O buff do quê? Ó, confia, confia no dano. 48k vou dar nesse cara aqui, ó. Tu vai dar a bunda pra ele, Genão. Toma aí. Só faltou 39k. Você vai ter isso agora, né, meu, meu, mano? Vou ter sim, viu? Vou tomar uma selada na cara. Eu vou tomar IK agora, velho. Mano, por que que se... Mano, mano. Não tem como o ninja fazer isso tudo, não, cara. Não, não é porque você quer focar teu primeiro móvel, mano. Ele vai, mano. Filho da puta. Cara, você não pode não usar a minha Jiraiya nesse jogo, mano. Enquanto tiver essa merda aí. É, falei pra ele, velho. Coloca essa porra do Jiraiya, velho. Foda que enchei, velho. Olha o dano. Cara, mano. Foda que enchei. Jiraiya vai voltar, mas ele tá atacando primeiro, né? Você vai ter isso agora, né? Vou atacar primeiro, né? A mimira. Ó o dano, né? Ó o dano. Porolho. Fala da mulher. Ah, eu vou ter que usar, velho. Foda-se. Não adianta. Não adianta. Você não vai atacar primeiro, né? Vamos ver se você ganha em rádio. Lógico que vai. Ele vai pra caralho. Ele quer ganhar o campeonato mundial pra ele aí, velho. Olha aí, ó. Nossa, olha que caralho. Ó, não foi, não. Ué? Pulou. Ué, qual é o olho? Pulou, ele pulou. Ai, ai, ai. Ah, pô. Agora que eu girei a volta, né? Foi descobrir e deixando. Recua, pô. Não, eu vou perder não, pera. Não. Vai não, vai não, vai não. Não, eu tenho ganho ainda, mano. Eu ganho, cara. O problema é voltar à vida. O problema é precoce. Vou, vou. Nossa. Que dia é que começa o Mundial pro Flamengo? Dia 7. Flamengo e a oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. E já começa a acabar. Revanche, hein? Revanche. Revanche, mano. Revanche. Eu vou no pão dele, já não. Vou lá no pão dele, hein? Ah, já usa, cara. Não, espera o Ridan que ele pode te parar, velho. Eu sei, cara. Calma. Please, eu entendo um pouco do jogo, tá? Sou gold. Você usa e eu uso por cima, velho. Ah, oi? É, pô. Porque aí meu dano vai aumentado, tá lendo? Ah, tá. Eu vou usar no punho, né? Agora é rebate, mano. Eu tô sentindo que eu vou ser parado pra aquele gerar, cara. Vou no punho, hein, Xandau. Você tá ouvindo que eu vou no punho, né? Já usa, cara. Já usa. Dá, vai. Olha. Então, eu vejo. Ó, 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 o dano, ó, o dano, ó, o dano. Toma. Uh! É muito crítico, amiga. Ó, muito dano, muito dano. Ó. Ó. What are the damage? What are the damage? Nossa! Caralho! O dano que eu vou dar aqui consigo. Caralho! Botaria, né? Ó! Não, velho. Olha esse boneco, mano. Ah, não, cara. Vai bater 20 milhões de vezes agora. Pra ser um dano, não adianta nada. Olha o dano Pois é, né Mas por que que o do probleminha Ele bateu duas skills E uma rodada naquela hora Que duas skills, maconheiro? Ele tem duas vezes Ele dá um buff do negão E depois dá duas vezes Ó, vamos ver, hein Eu já fui, ele vai morrer Ah, você tem o giraia, né Tem, agora tá primeiro Então tá safe, então tá safe Fucking shit O ataque é primeiro, tá? O buff é primeiro Então tá aqui primeiro Ó, o buff do negão Ó, hein Fucking shit Nossa, eu já vou clicar aqui Ué Ô Esse cara trocou a carta Ué Opa Não, é porque o x2 é primeiro ataque Tudo par também, mano Meu Deus Ai, ai, ai Ih, mas não parou não Não parou não É por causa das duas vezes Ele quer romper uma só Ah, é verdade Ou faz isso não, ajudam Porra, caralho Vou furar o colchão aqui, porra Toma Eita, porra Caralho Probleminha Vai não girar, né, cara Vai não girar Não matou ele Mas você matou isso Não matei não, cara Não matou não Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tem mais um, tem mais um Tem mais um Ele pulou Ele pulou Não é foda Regula, por favor Relaxa, provavelmente Eu ganho a confiança Você não quer que tá, não? Ele não tá ganhando vida, cara Ele não fez porra nenhuma Olha lá, ó Mano, esse jogo é uma piada, velho Caralho Pô, calma aí, ó Que isso? Tchau, obrigado Caralho Liga o plano do girar agora, ô Vai acabar o queimado Liga o plano do girar Boa Olha essa cutucadinha do Ridan, hein Sentiu aí? Passou libid gel, porra Nessa face, caralho Tá maluco Libid gel Ah Amigo Eita, ele voltou com vida Nossa Ah, o tanto de vida Que o boneco encheu ali, mano Esse boneco é um Dua puta, porra Olha lá, meu Meu Deus O pessoal que criou Esse ninja aqui, velho A mãe deles deve ser Meu pai amado Por quê, mano? A mãe desses caras Que criou esse ninja, velho Na moral, velho Deve sentar numa pica Várias vezes Numa noite Que isso, Problemia? Não, porra A mãe dos donos Desse jogo aqui Não é possível, porra Tá maluco Você acha normal esse ninja, isso? Mano, não tem um dano Pra matar os caras, velho Mas você acha normal esse boneco, ou não? Ah, eu acho que tem que tomar no cu Esse jogo, velho Que isso, cara Jogo bom Por que você trocou com o pacote do Black Ali, faz o investimento? Pra que, mano? Acho que agora Não passa o primeiro ataque, não O Jiraiya, ele morreu, mano Vai voltar no próximo, né? Ou não? Não, mas ele não bufou, tá ligado? É, mas ele não bufou, né? É, mas o Shadow também não bufou O Jiraiya dele vai voltar Ah, cê espera Toma O Jiraiya tá dando Machucando muito, né? Eu acho que é mais uma Já volto esse Klimar aí Não, eu vou esperar Ataque base do Klimar nele Ah, é verdade Tá sentindo Ih, travou tudo Ai, meu Deus Nossa, como ele joga Nossa, como ele é bom Aqui eu vou ter que usar, velho Como ele é bom, ele Nossa Vou usar que eu vou ter que parar ele Ele é muito bom O cara trava um Raikage Kimono, né, velho Porra, não, não Não, não Não tem Raikage, mano Vai ficar nele Vai curar 50 mil de vida Fucking shit Ele é muito bom, velho Não posso xingar esse cara aqui, mano? Cara, eu tenho que tankar É isso aí, rapaziada Você não vai ter ele nunca mais, velho Só tankar meio metro de pica, Shadow Uh, controla Nice, Raikage Mano, ele se sassore, cara Vai tomando Foi Uh Vou vir esse aqui Vai, 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 vai Nice, bicho burro Sassore é um bicho burro Você vai ter isso, né, mano? Não Não vai ter mais exo Não vai ter, não Mas você passou o turno No ataque dele, Xandão Você atacou primeiro que ele É É, né? É, né? É, tem que ver se o meu pai não vai passar, né, mano? Ah, esse jogo aí Pode ter esse boneco aí Pois é, tu no pai ele passa de novo É, pois é Então, mas será que a capação necessária que o meu girar vai votar também, né? Não vota O girar só vota pra você soltar a exo, mano Aí fodeu, aí a gente tem um grande problema Xandão, usa a tua ex nesses abus aí, Xandão Nos abus, usa nos abus, né? Isso, vai pegar no xx Nossa, tu vai derrindo que eu não institui Mas ele vai passar a vida Por favor, mano Ah, mano, olha aí Ah, um, 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 um Fudeu Não, não Fudeu Vamos 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 Meu Deus do céu Vai, vai, vai Vai Não tira Falhou Ai, ai, ai Tá no alto Foda-se Vai, vai que não vai voltar Ai, não Não, eu vou botar ali Não Fucking shit Nossa, eu ainda vou botar, mano Faz algo Caralho Eu vou fazer o que? Enfim Eu acho que mais não é com o ataque do Ridão, eu acho É dano quase garantido, pô Ai Boa, boa, boa Nois, nois, nois Ai, eu vou morrer embaixo, cara Ai Não falhou, 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 rapaziada Ai, meu cozinho Vai, não Vai ter isso agora, eu acho Ai, não Mude tudo Fudeu Eu tenho que dancar, velho Não Bora Vem aqui, vem aqui Não, que me maram Nossa Ai, meu cozinho, xilicinho Bora, Xandu Vai, porra Ai, nossa Isso é o que, mano Ai, vai, vai Vai, Xandu Taca no Ridão, porra É agora, mano É agora, hein Rala, porra, hein É agora, na verdade Vai, Xandu Oh, oh Toma Nossa Fala dele, porra Só crita comigo Só crita comigo Só crita comigo Meu Deus do céu, mano O Ridão vai voltar, cara Não, pô Desce no Ridão Mas é um Zituno, porra Acabou, graças a Deus Vai ser um Zituno Desce um Zituno Vai ser na vida, mano Vai ser na vida, mano Vai ser na vida, mano Fala Deus, porra Ganhou, ganhou Ganhou, ganhou Um Danudo Pulou Pulou Oh Ah, é reduzido É reduzido demais Tá menos crítico, amigo Ah, o cara por onde? Porra Porra, que ano No O cara mudou na pele! Não dá dano! Que é fé para o filho! Pulou! 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 Já deixou o xui soltado, que desrespeito! Filho da puta, MB! O que MB? É megabyte? Foi mal! Achei que era megabyte! Que doença! Que doença! Ai, eu... Que doença! Que jovem! Que cobreu! Ai, eu... Nossa, mano, eu tô suando já Tô suando, mas tá parecendo um açude Quando ele é muito doente, mano Para de rir, cara Pô, vou matar todo mundo aqui Ganharam, parabéns Nossa, ele foi no Kimimaro, mano Pô, não tem recuáveis Poder mexer, suí, tá? Bora mostrar para esses caras tudo a potência Não dá mais para jogar esse jogo, cara É só essa conta aí, mano Ai, caralho, porra É, mano, enquanto não chegar o Ash, não dá, não Inimigo do entretenimento Por que que o Ash ainda faz que é tão roubado, né? Quando ele tira Não dá pra ter garantido, mano Ah, entendi Ele tira crítico É, aí quebra E aí, e aí, probleminha O medo já tá de boa já Tá tudo bem Para aí, mano Aí, ó Agora, agora, agora Ele tá delicado, mano Calma Calma aí Para de rir, cara Para de rir Mas esse Kimimaro não vai morrer nunca, cara Por que que esses caras estão usando escudo do ponho O Kimimaro não vai bater Eu quero ver a ideia de um cara que atrai a hidrando Usando todas as vezes Usando escudo Mano, o cara tá usando escudo no punho, cara Pra que? Eu consigo digitar, mas já divulgou, mano Já tá xingando de nerd, filho da puta Lutou o espaço dos megafites Cara, mano Não vai acabar nunca Eu não atendo 5, mano Nossa, não vai acabar nunca essa luta, mano Que tragédia Mano, na moral, velho Suando pra carra, velho O X2? É, coloca o X2 Até vou lá O X do Sakai, pô Esses caras estão fodidos, né Esses caras com o X2 soltado já, né, mano Não, não, não Quase dando minuto, pô Esses já estão vendo o que Não, não, não Deve estar todo feliz Ó, ganhei do cara de 4 milhão Esse é muito forte É Daqui a pouco ele tá passando um print No Discord Deixa eu dizer o tamanho da lança do X2 Hum A gente tem 8 minutos pra encontrar esses caras A cabeça do Pico do X2 deve ser rosinha É Que isso Mano, não acaba o jogo, cara Acaba, porra Agora, por que que esse Jireia bate tanto Ninguém sabe, cara A passiva do Xisui, mano É isso Vai mais, vai mais Nossa, o Kimimaru não toma um É isso aí Então, vamos lá